O KZDV O KZDV Teração Gênial! Aos de baixo? Sete perto! Lave em ano? Aqui! Se inscreva no canal. Vamos lá. E aí, ele é bonito. Ele é bonito. Ele é super. É verdade, ele é de garoto. Os cores são bem. Ele foi lançado. Ele é foi, então? ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.